Olá, sobreviventes do Apocalipse, estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR. No vídeo de hoje, eu, Nerd, quero falar um pouco sobre a nova quest principal, tá certo? Atlantic City, Boardwalk, Paradise e basicamente a parte 2, tá certo? Antes da gente começar, duas coisas a avisar. Primeira, eu vou tentar evitar o máximo spoilers, tá certo? Então fica tranquilo se você não quer saber como é final, etc, etc, tá? Mas vai aparecer aí no vídeo algumas partes da quest, claro que da metade pra trás, beleza? E também tudo isso que eu vou estar falando pode ser passível de mudança, uma vez que toda essa quest foi feita no servidor de teste. Servidor de teste serve pra Bethesda testar se a quest tá com as fases ocorrendo de forma tranquila, se tá rolando algum bug, tentar consertar aquele bug antes do lançamento, etc, 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 beleza? Então tenha um em vista que é a minha opinião baseada no que eu avaliei no teste, beleza? Então vamos lá. Eu adoro avisar que quando é preciso criticar, eu critico, quando precisa elogiar, eu elogio. E eu vou dizer que dessa vez tem mais elogios do que críticas relacionadas à quest, tá? Vamos lá. Vamos começar das críticas que infelizmente existem. A quest dura ali no máximo duas horas. Se você é um personagem, se você tem um personagem de game, você já tá num nível mais avançado, nível 300 a 600, por aí, você vai terminar a quest em duas horas, se você fizer ela tranquilo, sem pressa, só seguindo o rumo da quest, obviamente sem sair lá, sair pra fazer outro evento, tá? Então dura ali duas horas. É um tempo muito curto, né? A gente espera que só, que tenha mais quests principais, etc. E o fato de durar só duas horas é um pouco triste, beleza? Mas o conteúdo todo dessa atualização nova não quer dizer que vai durar duas horas, tá? Tem outras coisas, expedições, outros farms, etc, etc. Inclusive tem algumas sidequests, eu não fiz ainda as sidequests, só fiz a quest principal neste exato momento, certo? É interessante fazer as sidequests pelo que eu vi, certo? Mas esse é o ponto negativo. Sobre a história, a história é legal, a história é decente, até interessante, pode-se dizer. Eu acho a da Irmandade do Aço ainda melhor, mas essa questzinha é interessante, fala sobre família, fala sobre narcos, fala sobre, enfim, várias outras coisas que vocês vão descobrindo pelo meio do caminho. No final tem uma coisa bem interessante, como eu disse, não vou spoiler, mas tem uma coisa interessante, tem uma batalha interessante, frustrante pra quem é endgame, interessante pra quem é iniciante ou midgame, beleza? O outro ponto negativo, só pra gente terminar essas partes de pontos negativos, é a dificuldade. Muito fácil, muito fácil. Ah, né, Irmã, porque você tem build endgame, não sei o que, quantas mil horas no jogo, cara, eu acho que uma pessoa independente ali, se tem uma build mediana, nem finalizou, vai fazer essa parte tranquila. Primeiro, porque os inimigos, na maioria das vezes, são humanos. Segundo, que os inimigos que são um pouco mais fortes têm ali a mais ou menos a mesma resistência de um super mutante, tá? Então, é tranquilo a quest do início ao final, certo? Tem alguns diálogos e etc., mas na questão de dificuldade, realmente, os inimigos são tranquilos, tá? Agora vamos pra parte boa, que é a parte interessante. Como eu disse, a quest é bem interessante, certo? Ela é bem decente. Tem escolhas e opcionais, coisas opcionais. As coisas opcionais são engraçadas, em certos momentos você fazer ou não ela é engraçado. E algumas escolhas que você faz também dão um tom de brincadeira, um tom de escolha, tá certo? As recompensas das quests são quatro quests principais novas, que obviamente seguem uma linha de história. E todas elas, no final, têm uma recompensa que definitivamente vai fazer com que essa quest seja a primeira quest que você vai querer rushar, tá certo? Ao liberar todas as expansões, tá? Acredito que ela só deva liberar depois se você chega no nível 20, certo? Chegando no nível 20, corra pra fazer essa quest, imediatamente, tá? Porque nela vai dropar os planos de alguns mods e da própria armadura nova, tá certo? A que era chamada de Moon Armor, ela mudou de nome, certo? E a gente vai trazer, obviamente, um vídeo aí de breakdown mostrando tudo que você precisa saber, se vai ser a nova melhor armadura, etc, etc. Mas já adianto que pra iniciante, certo? Até pra mais ou menos o mid game, pode ser bem interessante. Justamente por esse drop, por causa da armadura. Beleza? Então, fica atento para mais detalhes. Deixa aí o sininho ligado, certo? Uma outra coisa que eu achei interessante é que sim, você vai poder agora tanto o buraco quanto... O buraco que eu falo é o The Pit, né? Tanto o The Pit quanto a área ali de Atlantic City você vai poder viajar pra fazer quests, certo? Você vai lá entrar como uma pessoa que está fazendo quests. Infelizmente, é um local estanciado, no sentido de que tem o mapa inteiro, você tem acesso ao mapa inteiro e os locais interiores, mas só pessoas da sua equipe vão conseguir ir pra Atlantic City com você, ou seja, no máximo 4 jogadores. No entanto, você vai lá sem ser em expedições. Você pode fazer as expedições, selecionar pra entrar em expedições, ou entrar como vai fazer quest, ou apenas pra ir pro lugar. E diferente das expedições que você só entra e só tem inimigo, basicamente tem um ou outro NPC que mal dá pra conversar, quando você entra pra fazer quest, quando você entra ali só com o intuito de avaliar o lugar, conhecer o lugar, ainda tem inimigos que você pode enfrentar, dependendo da área, mas também tem muitos NPCs. NPCs, sei lá, fumando, NPCs conversando, NPCs vendendo, NPCs vivendo a vida cotidiana, que seria naquela área de Atlantic City ou do buraco. Beleza? Então, esse é meio que uma expansão de mapa, entre aspas, né? Obviamente não é a expansão de mapa que muitos querem, é a expansão de mapa que a galera quer, é no mapa principal, já que não tem nem, não tem um mapa exatamente Atlantic City, né? Você pode escolher ir pra alguns pontos, e é isso, né? Basicamente ir lá pra expedições e agora a quest, certo? Uma coisa que eu achei legal, que é importante pontuar, que não necessariamente é algo, ó, grande coisa, né? Mas é legal de ver, é que todos os locais são interconectados agora, tá? Você pode ir, sei lá, do primeiro local lá que a gente faz a expedição, pro segundo tem um ponto ali que você dá viagem rápida dentro, sem precisar ir pra usar a Palachas, e depois dá viagem rápida de volta ali pro lugar que você quer, tá? Então, o ponto positivo é que existe essa conexão entre os locais agora, tá bom? Então, tem uma nova facção, na verdade você conhece de fato uma facção que você já tinha visto em outra, nas expedições, tá? Você tem um novo local, novo mapa, nova área, tem uma nova área toda, completa, certo? E, digno de passagem, essa nova área em Atlantic City é muito maior que as outras duas e muito bem trabalhada, tá? Isso tá muito bonito, tem alguns inimigos, tem áreas internas, inclusive tem uma área interna que você não visita durante a quest principal, mas que tá lá, bem feitinho e feita, tá? Então, você acessa ela, se não me engano, só na expedição. Sim, tem uma área nova pra você ir lá fazer quest, e tem uma área nova, essa mesma área nova tem uma coisa pra você fazer uma expedição, você tem uma expedição nova também, certo? Relacionado sobre expedições, você não precisa fazer nenhuma expedição durante a quest principal, tá? Então, tem a quest principal, você visita alguns locais que você já conhece, mas as expedições são uma coisa à parte, tá certo? Foi adicionado só essa nova expedição. Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso. Então, existem finais diferentes pra quest principal, tá? Um outro detalhe que quase me passou despercebido, mas existe. Tem grandes impactos? Bem, sim e não, né? Sim, nos locais fechados você vai ver uma diferença de posição de NPCs, como eles vão lidar com você, e não no sentido de que no mapa principal dos apalaches não vai ter nenhum impacto, tá certo? Então, em relação a Nukes lançar bomba nuclear, nada mudou, tá? Não tem nada extra pra se lançar bomba nuclear. Alguns locais do mapa você vão perceber que mudaram, tá certo? Alguns locais que eram de uma forma, mudaram de nome e também os NPCs que tem lá, tá certo? E é basicamente isso relacionado à quest principal e as mudanças relacionadas à história, tá? Se houver alguma coisa a mais, alguma side quest, eu só vi, só cheguei a ver, não fiz, né? Uma side quest parece dropar um plano relacionado à nova armadura, tá bom? Então, vão ser adicionados além da quest principal com uma side questzinhas pra você ver sobre os novos trabalhos que você pode fazer ali com o pessoal de Atlantic City. Beleza? Então, é basicamente isso. Bethesda está de parabéns. A história é bem interessante, tá? Eu achei que ia ser uma coisa mais rasa. Se você prestar atenção, obviamente, você pode, claro, sair rushando. Eu não rushei, prestei atenção, achei bem legal. Tá certo? Mas ainda acho aquela quest, toda aquela tensão da quest da Irmandade do Aço bem legal. Mas, como disse, existe um inimigo no final importante, forte, e ele é decepcionante se você for endgame. Tá certo? Então, é basicamente isso. Espero que com esse, digamos assim, primeiras impressões, vocês tenham entendido mais ou menos e talvez ficado um pouco hypados, porque eu acho que dá pra ficar feliz com as adições que vão ser colocadas agora nessa atualização. Ela não vai acontecer agora, dia 30, tá? de janeiro, agora dia 30 vai ser um update pra conserto de alguns bugs, tá certo? A gente vai estar em live, então a gente vai ver o que vai mudar, certo? Mas vai vir essa Atlantic City parte 2, digamos assim, junto com a nova temporada e pelo que eu vi, certo? Em breve trago o vídeo com 100% de detalhes, tá? No momento é o que eu me lembro agora de cabeça, vai ser uma coisa lá pra março, tá certo? Então, talvez ainda tenhamos longos chãos aí, um longo chão, uma longa caminhada com essa temporada atual. Beleza, pessoal? Então, basicamente isso. Espero que tenha sido um vídeo informativo, interessante, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente, tá certo? Um abraço pra todos vocês e vejo vocês no próximo vídeo e fui!